E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu dedo desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu dedo desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Segura aí, Azul! Minha amiga Minha amiga